Um espetáculo! Falta de habilidade na culinária, falta de tempo, custa de disponibilidade dos ingredientes. Então, esse canal é para você. O preparo dessa receitinha é super simples. Nós vamos utilizar um ovo. Vamos acrescentar três colheres de sopa cheia de aveia em flocos finos. Uma colherzinha de sopa de adoçante de sua preferência. É opcional, vocês também podem substituir por uva passas. Uma colherzinha de sopa de uva passas. Vamos acrescentar 30 ml de leite vegetal. Se você não é inscrito no canal, vai aparecer aqui embaixo um botãozinho inscrito e inscrever-se. Clica nele para que eu consiga chegar aos meus 5 mil inscritos. Aproveita e já ativa o sininho das notificações. Agora eu vou acrescentar meia maçã. Eu descasquei a maçã, tirei o talinho, a semente e cortei ela em cubinhos. E vou acrescentar uma colherzinha de chá de fermento em pó para bolo. Clica no joinha e deixa o like no vídeo. Eu untei uma forminha de aproximadamente 10 centímetros de diâmetro com azeite. Vou despejar a massa e vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E volto já já para dizer o tempo que eu deixei lá. Clica em compartilhar e envia esse vídeo para seus amigos, seus familiares, no grupo do WhatsApp, nessas redes sociais. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Nossa, que delícia ficou esse bolinho, gente. Deixei no forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 25 minutinhos. Ficou uma delícia, uma delícia esse bolo. E eu polvilhei aqui por cima canela com demerara, mas é opcional. Nossa, ficou uma delícia. Só passam. Um beijo. Tchau, tchau.